Boa noite, netinhas, netinhas, da vovó que assistem aqui. Boa noite. Relaxe, relaxe, relaxe. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui tá muito friozinho, mas eu tô aguardando. Você marcou aqui na minha agenda de fazer uma maquiagem bem rapidinha pra ir pro trabalho. Eu estou aguardando você. Então, enquanto isso, não esqueça de deixar engajamento no canal, deixando seu comentário. Pode ser coraçãozinho. Tuque, 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 carinha feliz. Clique, 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 clique. Beijinhos. Ah, e pra qualificar esse canal, me ajude deixando seu like, like, like. Assim eu saberia se você gostou passando aqui. Ah, comente aí embaixo. Você viu? Através de quem? Foi a plataforma YouTube que te recomendou algo a esperantista. Algum amigo ou parente. Eu gostaria de saber que o vovó é curioso. Também tem um sininho aí do lado. Lembre-se de dar toda vez atualizações desse sininho. Acione o sininho. Acione o sininho. Para receber todas as notificações da vovó Neuze CBR. Sim. Assim eu vou saber se a plataforma te recomendou ou você veio por alguém. Então, não esqueça de acionar o sininho para receber todas as notificações. as notificações. Bom, como eu falei, nós vamos fazer um trabalho. Veste, 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 veste. Muito rápido. Eu vou te maquiar rapidinho porque você tem pressa para ir para o trabalho. Ai, você vai para a faculdade. Ah, você disse que vai visitar sua vovó. Então, então, como todo mundo está com pressa, 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 eu vou te arrumar. Eu vou colocar sua faixa, tá bom? Que você gosta muito para fazer a maquiagem. E você, você me permite. Então, dá licença. Ficou uma gracinha. Agora, ei, 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 presta atenção aqui, presta atenção aqui, ei, 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 ei. Não se mexa, não se mexa, não se mexa. É muito rápido, é muito rápido. Eu vou primeiro tirar essa primeirinha aqui do seu rosto. Fica parada, fica parada. Isso, 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 isso. Agora, eu vou limpar seu rostinho e enxergar a sua pele. Passar aquele imacnante que você muito gosta, 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 gosta. Para te dar todas as sujeirinhas desses bó, 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 bó. Você me dá licença, né? Ah, então, tá bom. Eu fico agradecida, agradecida. Eu amo quando você me dá licença. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fica paradinho, fica paradinho, fica paradinho. Dá licença, dá licença. Não se mexa, não se mexa, espera só um pouquinho. É muito rapidinho, é rapidinho. Espera aí que ficou um rato aí que o teu queso tá bem poluidinho. Deixa eu limpar. Ai, ótimo, ótimo, ótimo. Agora com o lápis, com o lápis, com o lápis, eu vou fazer o contorno da tua sobrancelha, tá? Com os teus olhos, para a gente poder passar uma sobra bem bonita, bem bonita, bem bonita. Dá licença, dá licença, dá licença. Ótimo, 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 ótimo. Agora, vamos dar aí uma esfumaçadinha, esfumaçadinha no seu rosto. Por que é só gostoso? Pute aqui nesseslympicos que cazou a agulha da sua velha �portada. Ficcudeu, tyектор, ty theo miguel, ty cari details, nesty heculee, tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu. Deixa eu glitter, deixa eu me óculos. O meu, que eu sinto a agulha de limba líquido, cazou-tiu-tiu-tiu... Ótimo, ótimo. Ótimo, ótimo. Ai, isso, esses portacolos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você vai ficar esplendorosa nos seus trabalhos. Muito bom, muito bom, muito bom. Vou passar agora aqui no queixo. Ótimo, ótimo, ótimo. Deixa eu ver, deixa eu ver. É só pra realçar, só pra realçar, só pra realçar, fica bem curtinho. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL